... ... Vamos por uma queda de braço Vai que eu levante Despegue aqui pra mim Despegue junto pra mim, vamos lá já Você é 180, você levanta no chão Capaz de levantar? Não, 100kg Imagina que eu olho pra você Um mês, sabe a mais Já não? Que eu olho pra você E nós dois, eu levanto Vamos que eu levante 60 quilos 60 quilos, um saco aí De mim E você levanta 70, 80 Mais que eu, nem mais acostumado Então nós dois Quem faz isso comigo? Espero que eu venha mais embaixo, porque é uma postura correta Colocamos um estrago entre nós dois 60 mais 70 Dá quanto? 130 Mais 80, 140 Mas nós podemos colocar Naquele momento ali, é de 200 Um pouquinho mais do seu lado 200, eu olho pra ti E dizemos assim, no 3 Levantamos, com postura correta Nós vamos levantar 200 e tanto É, quando nós fazemos No princípio de organização Todas as coisas Inclusive físicas e sociais Nós potencializamos e muito Multiplicamos, aliás A obra da criação já fez isso conosco Há países americanos Fazem muito isso, uma disputa de dois Uma junta depois Arrasta 7 mil quilos A outra 12 mil quilos 7 mais 12, daria 19 Eles reunem as duas juntas Elas puxam 27 Porque todos colocam a sua vontade E pode parecer básico isso Mas quando nós colocamos a sua vontade E você também Com a sua disposição Quantos quilos você pesa? Um dos 80? Um dos 80 mil quilos Um dos 80 mil quilos Obrigado.